Quarto dia de Copa do Mundo e hoje tem a estreia do Brasil no Mundial da Rússia. O adversário é a Suíça e é de lá que vem uma animação muito boa, indicada ao Oscar em 2017. Minha Vida de Abobrinha acompanha a história de um garoto de 9 anos, deixado pela polícia em um orfanato depois que a mãe falece. No início ele começa meio deslocado, mas depois ele vai se relacionando com outras crianças e descobre o significado da amizade e da confiança. Apesar de ter esse visual bonito, o filme toca em temas pesados, delicados, só que tudo feito de uma maneira muito inteligente para que fique palatável para as crianças também. Então se você está querendo assistir uma produção mais fora da caixa, fora do padrão Disney, esse filme é muito bom. É isso, vamos torcer agora para que a seleção brasileira comece com o pé direito e vá rumo ao Lexa. A gente se encontra amanhã com mais a Copa do Mundo do Cinema aqui no Cine 7.